O clima foi esquentando, a gente se beijou No mesmo instante fazemos amor Você foi muito forte, o clima que bateu Mas descolado só você e eu O clima foi esquentando, a gente se beijou No mesmo instante fazemos amor Você foi muito forte, o clima que bateu Mas descolado só você e eu Mas já faz um mês que a gente se encontrou Já tô doidinho pra gente fazer amor Se eu tenho meu telefone é só me ligar Que eu tô te esperando pra gente se amar Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Chama, chama O clima foi esquentando, a gente se beijou No mesmo instante fazemos amor Você foi muito forte, o clima que bateu Mas descolado só você e eu O clima foi esquentando, a gente se beijou No mesmo instante fazemos amor Você foi muito forte, o clima que bateu Mas descolado só você e eu Mas já faz um mês que a gente se encontrou Já tô doidinho pra gente fazer amor Se eu tenho meu telefone é só me ligar Que eu tô te esperando pra gente se amar Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, 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 é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor O clima foi esquentando, a gente se beijou No mesmo instante fazemos amor No mesmo instante fazemos amor Você foi muito forte, o clima que bateu Nós dois colados só você e eu O clima foi esquentando, a gente se beijou No mesmo instante fazemos amor Você foi muito forte, o clima que bateu Nós dois colados só você e eu Mas já faz um mês que a gente se encontrou Já tô doidinho pra gente fazer amor Se eu tenho meu telefone é só me ligar Que eu tô te esperando pra gente se amar Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, 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 é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Chama, chama, papai, chama Ê, penseiro top, viu? É forró Alô, achim Alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Vai, alô, alô, é só tu me ligar Chama, chama Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Ê, penseiro bom e pijama Tá bom demais, viu? E o chão cedês, o moral de o Ibaí Eu sei que tu faz me deixar Mas a razão quero saber Se todo o meu carinho e devoção eu dei a ti Diz, meu bem, por que vai partir? Não sei se vou te acostumar Olha e volta e não te ver Não quero que o outro alguém te faça Me feliz Diz, meu bem O que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei Dizendo que não vais voltar pra mim Já mais perdeste, imaginei Então sozinho eu sofrerei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer A minha dor Ouve bem És o meu amor Ouve bem És o meu amor Ouve bem És o meu amor Eu sei que tu faz me deixar Mas a razão quero saber Se todo o meu carinho e devoção eu dei a ti Diz, meu bem Diz, meu bem Por que vai partir? Não sei se vou acostumar Olhar e volta e não te ver Eu quero que o outro alguém te faça Infeliz Diz, meu bem O que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar pra mim Jamais perdeste, imaginei Então sozinho eu sofrerei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer A minha dor Ouve bem És o meu amor Vive bem És o meu amor Vive bem És o meu amor Uh, trem bom Celso dos teclados ao vivo Oferecimento musical América Minas Gerais Alô Vanderlei Chama papai Uh A senhora Uh Você deixou Você deixou alguém A esperar Você deixou mais um na solidão Você deixou alguém A esperar Você deixou mais um na solidão Quem me dera Que a beleza tem a fim Uh Chama Você deixou mais um na solidão Você deixou alguém Você deixou mais um na solidão Quem me dera Quem me dera Que a beleza tem a fim Uh Chama Celso dos teclados ao vivo Pra você dançar e curtir Faz whisky garçom Faz whisky Oi Simbora Uh Oferecimento pesqueiro do mineiro Alô Agnaldo Uh Onde andará você Tu me gostaria Meu benzinho De te ver Onde andará você Volte logo Se não tem saudade Eu vou volver Uh Onde andará você Como eu gostaria Meu benzinho De te ver Onde andará você Volte logo Se não tem saudade Eu vou volver Uh Será que você tem dó De mim Estou sofrendo Tanto por você Uh A minha vida É só pensar em ti Venha logo Se não tem saudade Eu vou volver Uh Chama papai Chama vai Alô Tiago Ribeiro Em São Paulo O melhor programador Do teclado Do Brasil Chama papai Uh Onde andará você Como eu gostaria Meu benzinho De te ver Onde andará você Volte logo Se não tem saudade Eu vou volver Uh Será se você tem dó de mim Estou sofrendo Tanto por você A minha vida É só pensar em ti Simbora ao vivo Venha logo Se não tem saudade Eu vou volver Chama Uh Onde andará você Como eu gostaria Meu benzinho De te ver Onde andará você Volte logo Se não tem saudade Eu vou volver Chama papai Chama Será se você tem dó de mim Estou sofrendo Tanto por você A minha vida É só pensar em ti Venha logo Se não tem saudade Eu vou volver Uh Onde andará você Como eu gostaria Meu benzinho De te ver Onde andará você Volte logo Se não tem saudade Eu vou volver Uh Vi a vida inteira Você esperou Um grande amor E De triste até chorou Sem esperanças De encontrar alguém Uh Fique sabendo Que eu também Andei sozinho Uh E sem ninguém Pra mim Fiquei sem entregar O meu carinho Vamos ver o seu vai Fim Na tua estrada Não ouvi flor Foi só tristeza Enfim Fim Em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim Uh Vou confessar então Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir Uh Oh 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 Vamos ver Assim vai Ah Por isso foi que eu decidi Não fico mais Nem um minuto Aqui eu vou Buscar o meu amor O meu amor Eu nunca tive alguém Agora vou Olhar você meu bem Guarde o meu coração Que nunca mais eu vou deixar você tão só Que nunca mais eu vou deixar você tão só Que nunca mais eu vou ficar tão bem tão só Uh Uh Essa é pra galera que pediu o Samarina Vamos embora que é 100% ao vivo É o seu dos teclados Na pisada do sucesso Uh Chama Essa é pra galera tomar cerveja Vamos embora ao vivo Uh Uh Você já pensou Você já pensou Em minha situação Imagine só Imagine só Como deve estar Meu coração Por que não vem Por que não vem Diga logo meu bem E se não vem E se não vem Eu não vou conseguir sem ninguém Uh Uh Chama Uh Chama Uh 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 Não vivo Chama Uh 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 Chama E aí então E aí então Só vai me restar a solidão E aí então Por que é E aí então Vai ficar tão triste Meu coração E aí então Vai Eu lhe peço E não me deixe nessa solidão Não me deixe não Não me deixe não É somente teu meu coração Samarina 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 linda Meu amor Samarina Samarina Aonde quer que você vá Eu vou Samarina 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 linda Meu amor Samarina Samarina Aonde quer que você vá Eu vou Gatinha Uh 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 Chama Uh 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 Chama Uh 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 Chama Você já pensou Você já pensou Em minha situação Imagine só Como é que é Como deve estar Meu coração Por que não vem Por que não vem Diga logo meu bem E se não vem E se não vem Eu não vou conseguir Sem ninguém Uh 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 Mais whisky Mais whisky carçom Traz whisky vai Uh 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 Chama Uh Uh Chama E aí então Só vai me restar a solidão E aí então E aí então Vai ficar tão triste Vai ficar tão triste Meu coração E aí então Ah Eu me peço E não me deixe nessa solidão Não me deixe não Não me deixe não É somente teu Meu coração Samarina Uh Samarina Samarina lida Meu amor Samarina Ah Samarina Onde quer que você vá Eu vou Samarina Baixinho, baixinho, baixe Uh Samarina Samarina lida Meu amor Samarina Ah Tá legal Onde quer que você vá Eu vou Uh 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 Samarina Uh 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 Samarina Uh 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 Samarina Uh Olha que dança melhor, o casal que dança melhor vai ganhar Uma caixa de cerveja, beleza? Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo E todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo E todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Todo começo é amor pra todo lado Um rela, rela, um beijo, a beijo vai e vem No meio da cama ou no canto da parede Com balanço de uma rede, tudo fica muito bem Depois do tempo tudo fica diferente É um cansado e o outro a reclamar Um tá com sono e o outro tá cansado Não tem mais a quem lagrar, tudo fica a recordar Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo E todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo E todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Todo começo é amor pra todo lado Um rela, rela, um beijo, a beijo vai e vem No meio da cama ou no canto da parede No balanço de uma rede, tudo fica muito bem Depois do tempo tudo fica diferente É um cansado e o outro a reclamar Um tá com sono e o outro tá cansado Não tem mais a quem lagrar, tudo fica a recordar Uh, chama papai Uh É dois pra lá, dois pra cá, né? Se mora Alô pesqueiro do mineiro Melhor ponte da cidade Uh, chama Baixinho, baixinho assim ó Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso vai É namoro novo, é namoro novo E todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Tá se agarrando, tá? É namoro novo, é namoro novo E todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Uh É namoro novo, é namoro novo É namoro novo, é namoro novo Comigo assim Seu mando é o mando E namoro só no portão Mas alguém gritou Na praça tem confusão Aproveita Marieta O incêndio do balão Gemendo bem baixinho Depois desfaça e ri E se chegar no fim É porque não Uh E faça a mão assim E roça a perna ali Gemendo bem baixinho Depois desfaça e ri E se chegar no fim E se chegar no fim Simbora papai Uh E se alça dos teclados Cem por cento ao vivo Chama, chama galera linda Alô Tiago Ribeiro e São Paulo Grande programa do teclado Uh Seu Manoel mandou E namoro só no portão Mas alguém gritou Um abraçado em confusão Aproveita Marieta E foge com o João Aproveita Marieta O incêndio do balão A fogueira ilumou Seu pequeno coração Aproveita Marieta Quem tem medo de careta Não pode ter paixão Aproveita Marieta Quem tem medo de careta Não pode ter paixão Uh E faça a mão aqui E roça a perna ali Gemendo bem baixinho Depois desfaça e ri E se chegar no fim Uh E faça a mão aqui E roça a perna ali Gemendo bem baixinho Depois desfaça e ri E se chegar no fim É porque não Uh Simbora meu fim Alugação atrás Cerveja aqui pra mim Tomar uma dozinha aqui pra esfriar Escaluzão Top Essa é pra todas as pequenininhas do Brasil Uh Essa é pra todas as pequenininhas do Brasil Essa é pra você tá ao vivo Esse show maravilhoso Com vocês E quando a gente tem o amor E não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa O coração se aguenta e não quer chamar Quando a gente tem o amor E não sabe onde ele está E não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa O coração se aguenta e não quer chamar Uh Tem dó Pequenininha tem dó Pequenininha tem dó Eu não quero chorar Tem dó Pequenininha tem dó, pequenininha tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha Vamos embora, vai! Quando a gente se vê É uma alegria sem fim A gente pega a saudade E manda longe assim Quando a gente se vê É uma alegria sem fim É o supega a saudade E manda longe assim Tem dó, pequenininha Tem dó, pequenininha tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha Tem dó, pequenininha tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha tem dó Eu não quero chorar E quando a gente tem o amor E não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa O coração se aguenta e não quer chamar E quando a gente tem o amor E não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa O coração se aguenta e não quer chamar Tem dó, pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Ô, tremor, viu? Isso eu sou dos teclados. Ao vivo Alô, Elizeu Aquino Rádio Cultura de Odiga, Bahia Amiga 실�sinha Mas é pra mexer, pra requebrar Pra ficar dez Corta pra quebrar, vem pra rebolar É pra mexer, pra requebrar Pra ficar dez Corta pra quebrar, vem pra rebolar Mas é pra mexer, pra requebrar Pra ficar dez Corta pra quebrar, vem pra rebolar É pra mexer, pra requebrar Pra ficar dez Ai que loucura Eu tô brodado na tua cintura Eu corro o perigo, gostosa aventura Fica colado na tua cintura Sinto tontura Na falta de ar, fico de pé na bamba Beguinho de olho na maior fissura Mas eu não largo da tua cintura Sinto tontura Na falta de ar, fico de pé na bamba Beguinho de olho na maior fissura Mas eu não largo da tua cintura Mas é pra remexer, pra requebrar, pra ficar dez Volta pra quebrar, põe pra rebolar É pra remexer, pra requebrar, pra ficar dez Volta pra quebrar, pra rebolar Mas é pra remexer, pra requebrar, pra ficar dez Volta pra quebrar, põe pra rebolar É pra remexer, pra requebrar, pra ficar dez Volta pra quebrar, pra rebolar É dois pra lá, dois pra cá, hein Mas é pra remexer, pra requebrar, pra ficar dez Volta pra quebrar, fui pra remolar É pra remexer, pra requebrar, pra ficar dez Volta pra quebrar, fui pra remolar Mas é pra remexer, pra requebrar, pra ficar dez Volta pra quebrar, fui pra remolar É pra remexer, pra requebrar, pra ficar dez Bota pra quebrar, pra rebolar Ai que loucura, eu tô colado na tua cintura Eu corro o perigo, gostosa aventura Fica colado na tua cintura Sinto tontura, na falta de ar, ficou de pé na bamba Peguinho de olho na maior fissura Mas eu não largo da tua cintura Sinto tontura, na falta de ar, ficou de pé na bamba Peguinho de olho na maior fissura Mas eu não largo da tua cintura Mas é pra remexer, pra requebrar, pra ficar dez Bota pra quebrar, fui pra rebolar É pra remexer, pra requebrar, pra ficar dez Bota pra quebrar, fui pra rebolar Mas é pra remexer, pra requebrar, pra ficar dez Bota pra quebrar, fui pra rebolar É pra remexer, pra requebrar, pra ficar dez Bota pra quebrar, fui pra rebolar Ô, Celso dos Tecnados, 5% avião pra você dançar e curtir Olha galera, Mariquinha decidiu E ela quer meter a cara na cachaça, hein Assim ó E Mariquinha decidiu Ela tá louca pra beber Metei, 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 metei Mariquinha decidiu Ela tá louca pra meter Metei, metei, metei a cara na cachaça Mariquinha decidiu Ela tá louca pra meter Metei, 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 metei Mariquinha decidiu Ela tá louca pra meter Metei, metei, metei a cara na cachaça Pega essa gatinha, chama ela pra dançar Pra sacudir, quebra a poeira levantar Pega essa gatinha, chama ela pra dançar Pra sacudir, quebra a poeira levantar Olha que pega, 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 pega ela pra dançar Passa a cordiga pra poeira levantar Chama, 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 chama ela pra dançar Passa a cordiga pra poeira levantar E mariquinha decidiu que ela tá louca pra meter Metei, 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 metei Mariquinha decidiu Metei, metei, metei a cara na cajaça Mariquinha decidiu que ela tá louca pra meter Metei, 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 metei Mariquinha decidiu que ela tá louca pra meter Metei, metei, metei a cara na cachaça Mariquinha decidiu, galera, ela quer meter a cara na cachaça Comei água até umas horas, hein? E mariquinha decidiu, ela tá louca pra meter Metei, 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 metei Mariquinha decidiu, ela tá louca pra meter Metei, metei, metei a cara na cachaça Mariquinha decidiu, ela tá louca pra meter Metei, 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 metei Mariquinha decidiu, ela tá louca pra meter Metei, metei, metei a cara na caixa Chama essa gatinha, chama ela pra dançar Pra sacudir que é pra poeira levantar Chama essa gatinha, chama ela pra dançar Pra sacudir que é pra poeira levantar Olha que pega, 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 pega ela pra dançar Pra sacudir que é pra poeira levantar Pega essa gatinha, chama ela pra dançar Pra sacudir que é pra poeira levantar Olha que pega essa gatinha, chama ela pra dançar Pra sacudir que é pra poeira levantar Chama essa gatinha, chama ela pra dançar Pra sacudir que é pra poeira levantar E mariquinha decidiu Ela tá louca pra meter Metei, 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 metei Mariquinha decidiu Ela tá louca pra meter Metei, metei, metei a cara na cachaça E Zé do Rock cada dia tá pior Jura que a mulher dele não vai no forró Zé do Rock cada dia tá pior Jura que a mulher dele não vai no forró Tadinho, mas ela vai bonitinho Dança, pula, roda e mexe ainda, a paz é quebradinho Tadinho, mas ela vai bonitinho Dança, pula, roda e mexe ainda, a paz é quebradinho E Zé, eu acho bom tu ver direito A tua nega leva jeito Zé, que é pra ninguém botar defeito O fogo dessa mulher E Zé, eu acho bom tu ver direito Zé, a tua nega leva jeito Zé, que é pra ninguém botar defeito O fogo dessa mulher E nessa brincadeira Vai a noite inteira, mulherada Xixando e homem falando besteira Nessa brincadeira Vai a noite inteira, mulherada Xixando e homem falando besteira Nessa brincadeira Vai a noite inteira, mulherada Xixando e homem falando besteira Nessa brincadeira Vai a noite inteira, mulherada Xixando e homem falando besteira É sucesso, é estouro Isso é do rock, cada dia tá pior Gira que a mulher dele não vai no forró Isso é do rock, cada dia tá pior Gira que a mulher dele não vai no forró Tadinho, mas ela vai bonitinho Dança, pula, roda e mexe, ainda faz requebradinho Tadinho, mas ela vai bonitinho Dança, pula, roda e mexe, ainda faz requebradinho Zé, eu acho bom teu ver direito A tua nega leva jeito Zé, quer pra ninguém botar defeito No fogo dessa mulher E Zé, eu acho bom teu ver direito A tua nega leva jeito Zé, quer pra ninguém botar defeito No fogo dessa mulher E nessa brincadeira, vale a noite inteira Mulher nada, xixando e homem falando besteira Nessa brincadeira Vai a noite inteira Mulher nada, xixando e homem falando besteira E nessa brincadeira Vai a noite inteira Mulher nada, xixando e homem falando besteira Nessa brincadeira Vai a noite inteira Mulher nada, xixando e homem falando besteira Ô, princesa, pega o Guanabara e venha Celso dos teclados, 5% ao vivo pra você dançar E curtir comigo assim ó E tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Namora a distância, dá muita saudade Se você me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem-se embora Arruma a mala, venha, venha, venha Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Maravilha Celso dos teclados, bebê Vamos falar de sentimento Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas você me abandonou E não deu valor pro nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Mas um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais Vem, vem Vou esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Se é sentimento Toma sentimento Vou esquecer Vou esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Olha o balanço Olha o balanço Vem dançar Vem fazer Vem curtir Vem remexer Vem dançar Vem fazer Vem curtir Vem remexer Na verdade eu quero Estar colado em você Na verdade eu quero Estar colado em você Presos nos seus braços Te amando Respirando amor Presos nos seus braços Te amando Respirando amor Naturalmente Não depende só de mim Mas se você quiser Eu também quero sim Faz minha cabeça Se entrega Vem de coração Faz minha cabeça Se entrega Vem de coração Meu corpo no seu corpo Delirando de tanto amor Meu corpo no seu corpo Delirando Joga, joga, vai! Só vai dar Só vai dar Só vai dar Eu e você Só vai dar Só vai dar Só vai dar Eu e você Amor Uou, 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 uou Uou, 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 uou E o céu se custa Claro, chama, papai, chama Uou Só vai dar Só vai dar Só vai dar Eu e você Só vai dar Só vai dar Só vai dar Eu e você Amor Que coisa maravilhosa Obrigado, gente, pelo carinho Até a próxima Galera bacana Uou Chama 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal